O estilo também seria tomado como um elogio, né? Bom, vamos lá, companheiros. O que aconteceu? Está todo mundo acompanhando, ou pelo menos uma boa parte do pessoal, está acompanhando aí a polêmica envolvendo a questão do bolo. Né, Natália? Você está acompanhando? Sim, estou acompanhando freneticamente. Freneticamente? Como você acompanha freneticamente? Por conta da redação, né? Estou lá na redação, então toda hora tem aquelas últimas e, assim, o assunto não para, né? E conta para a gente, o pessoal está lendo as matérias ou ninguém ficou sabendo? Então, o pessoal está lendo as matérias, inclusive a gente está até com um problema de acessos, assim, a gente está com muito acesso, às vezes cai um pouquinho. O problema é o pessoal lê, mas não entende, né? Vamos lá, gente, vamos fazer um esforço. Se quiser tirar alguma dúvida também, pode entrar em contato com o PCO, vem aqui na análise do Rui, que vocês vão entender direitinho o que está acontecendo lá. É só seguir o fio. Está certo. Não, é claro. Não, mas então... E está tendo toda essa campanha, né? A gente fez aí uma denúncia séria com relação ao Boulos, né? A gente denunciou que ele é um... Resumindo bem, porque a gente vem falando disso todo dia, então o pessoal já deve ter uma ideia. A gente fez uma denúncia de que ele é um agente do imperialismo, né? Ele trabalha para o IREE, que é o Instituto de Relações entre Estado e Empresa, né? E ele recebe dinheiro. A gente já apontou por que esse instituto é ligado diretamente ao governo dos Estados Unidos, etc., etc., etc. E a gente está vendo aí toda uma movimentação no sentido de qual será a reação do pessoal. E a reação do pessoal, o que tudo indica, vai ser de processar o PCO, muito provavelmente. A gente já viu uma indicação disso, né? Mas antes disso, como é que é acreditado? Na falta de argumentos... Você ataca, né? É igual os bolsonaristas. Eu lembro muito bem, antes de a gente chamar o pessoal de... A gente estava chamando o pessoal de coxinhas, em 2013. Você via os coxinhas, qualquer comentário que você fizesse, eles já vinham assim, rosnando assim, da forma mais... Eu ia falar igual um verme, não sei qual é o barulho do verme, né? Mas vinham assim, daquela forma assim, escrota, né? Xingando, soltando os cachorros assim, sem nenhum tipo de comentário. A gente evoluiu para o bolsonarismo. Ninguém consegue conversar. Pode ser seu pai. Se você chegar de camisa vermelha... Porque na minha família, meu pai não é essas coisas, nem minha mãe. Mas tem pessoas que falam. Mas você chega na casa de qualquer pessoa, você pode estar no jantar de Natal. Se você botar um Papai Noel de vermelho lá, o cara já começa a gritar com você. A gente vê a mulher da bandeira do Japão, lembra da mulher da bandeira do Japão? Eu lembro. Aqui é comunista, a bola... Tudo é vermelho, é comunista, né? Agora você vê, agora a gente entrou, a gente viu que isso aí não é exclusivo da extrema direita. Não. Porque isso aí já é uma... pode ser que é uma lei já. É uma lei, porque na falta de argumentos, você caluneia, você ataca, você xinga, né? Então você não tenta argumentar e mostrar que você está certo. Você é igual aqueles pais estúpidos, né? Você já chega metendo pau no filho, em vez de chegar e explicar, tentar convencer através das palavras. Vamos mostrar o print de uma figura ilustre, que não é o Boulos, né? Porque ele também não vai se sujar as mãos, falando sobre o que, Márcio Roberto? Vamos ver o print. Vamos ver o print que é interessante. Aqui, ó. Vamos ler. Lê aí pra gente, Márcio. Vamos ler que tem pessoal que está na rádio também, né? É, exatamente. Isso aqui nós colocamos aqui na tela o print do Jones Manoel no Twitter, né? Aí ele chegou e escreveu assim. Não, isso é no... É Twitter, é Twitter. É, hoje à noite tem reunião com amigos advogados. Vamos colocar no pau um certo grupelho que se acostumou a mentir. Ele não é delitário? Por que ele usou no pau? Esse lance no pau é... Ele é muito homofóbico, viu? Ou é misoginia ou é racismo, né? Ou é racismo, colocar no pelourinho e tal, não é? Nossa, mas tudo bem. Mas como nós não somos identitários aqui, a gente entendeu o que ele quer dizer. A gente aceita, a gente aceita. Ele está usando o mesmo sentido do... Colocar no pau é uma expressão para processar. Isso. Não, mas vem justamente quando o negro na escravidão não tinha direito a juiz, colocar no pau. Colocava assim no pau também. Marrava lá e dava chicotada. E, amigo, e agora? Então, é... E os identitários? Cadê os identitários? Bom, tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Deixar os identitários de lado, que nós somos aqui marxistas. Ó, hoje à noite tem uma reunião com amigos advogados. Até é estranho, porque advogados trabalhando fora do horário comercial. Tem que ser muito amigo mesmo. Quando é preciso... Quando é amigo, quando rola, quando tem dinheiro, pagando bem que mal tem. Vamos colocar no pau um certo grupelho que se acostumou a mentir, caluniar, atacar e destilar tudo que não presta. Já que não sabem debater política e, sim, fazer calúnias e mentiras, me sinto livre para usar todos os meios. Nossa, eu gosto disso aí, né? Todos os meios. Isso aí é o Jones Manuel, né? Falando de um certo grupelho. Será que quem é que é o grupelho? Ele não cita o grupelho, mas vamos... E o Twitter abaixo, será que ele dá uma pista do que ele está falando? Ele dá uma pista agora, ó. É. Não, mas vamos comentar isso aí primeiro? Vamos comentar, claro. Porque é o seguinte, o cara fala que é comunista. Ele fala, né? Ele diz que... Ele é lussordista, ou seja, ele não é marxista, né? Lussordista. Não, mas assim, vamos supor que o cara é progressista, de esquerda. Quando eu era, na minha adolescência, que eu era da teologia da libertação, na igreja. Eu já era contra qualquer tipo de processo a qualquer pessoa, que a justiça burguesa... Particularmente com alguma organização de esquerda, né? Não, principalmente, naquela época lá, estava tendo a luta pela terra, a gente ficava defendendo os sindicatos trabalhadores rurais, que todo dia era processado. A gente tinha que ir lá fazer passeata, botar faixa na frente dos fóruns, para não processar os sindicatos e os presidentes dos sindicatos. A gente já era contra naquela época. Imagina hoje que a gente evolui, que a gente cresce, a gente estuda mais. Aí o Jones Manuel, que é um notório aí, entre aspas, ele diz que ele é marxista, ele vai usar a justiça burguesa, quer usar a justiça burguesa para processar um grupo que ele acha que está mentindo. E a mentira é o quê? A mentira foi a gente deixar nu o rei, o reizinho Boulos, né? Que o pessoal chega a uma matéria exclusiva no Diário Causa Operária. A gente mostra, com A mais B, o vínculo de Boulos diretamente com institutos que financiam os golpes de Estado pelo mundo afora. Tem o IREE, que é ligado à Global, sei lá o quê, e aí vai. É, supondo que o Grupelho sejamos nós, mas aí mais para frente a gente vai ver que é mesmo o PCO, né? Não dá, tudo bem. Depois ele vai aparecer para desmentir, né? Mas, enfim. A gente está vendo aí como que funciona a esquerda pequeno burguesa, né? A situação é a seguinte. O pessoal não tem argumentos contra o que foi dito. Não tem como desmentir, porque são fatos. É fato. É fato. Está provado. Está no site do IREE. Você vai lá, tem um monte de matéria do Boulos. Propaganda do curso do Boulos. Está lá. O cara... Tem Boulos falando que recebe o salário deles. O Boulos falou no programa que recebe o salário deles e tudo mais. É fato. É fato. Não dá para negar. O fato é inegável, né? As conclusões políticas que a gente tirou a partir do fato, tudo bem. O pessoal pode discordar ou não. O pessoal pode achar bom ser financiado pelo imperialismo. O pessoal pode achar que está nos interesses dos Estados Unidos, da América, o desenvolvimento do Brasil, a esquerda, a luta aqui, popular. O pessoal pode achar isso. O pessoal pode achar o que quiser. Mas negar o fato é muito difícil. Negar o fato é muito difícil. Agora, a gente publica uma coisa, publica uma matéria e o cidadão aí marxista, lossuridista, comunista, radicalíssimo, né? Jônio Manoel. Fittinista. Fittinista, né? Bolche Fitness está dizendo que vai processar o PCO. Né, Natália? Você sabia disso, Natália? Exatamente. Eu sabia disso. E eu fico pensando, né? Ele vai usar da ferramenta burguesa mais suja que temos no momento aí, mandando e desmandando, prendendo e desprendendo e soltando aí pessoas que são bem sujas na política. E ele vai se usar disso para se defender de uma coisa que, poxa, não tem defesa. É público. Todas as informações ali são públicas. Qualquer um pode seguir o fio, acessar e ver o que a gente está falando. É normal. Eu acho que é vergonhoso para eles que a gente tenha ligado os pontos, porque a gente só ligou os pontos. Não precisou muito... Tudo isso é aberto, né? É, todas as informações são abertas. Então, e aí ele vai usar desse artifício aí da conversa. A gente não sabe também, né? Ele vai só conversar com os amigos advogados dele. Vai saber. Eu queria responder um comentário aqui do companheiro R. Locatelli Digital, que falou o seguinte. Chones é do PCB e não do PSOL, mas já entendi. Estão juntos e misturados. É que, às vezes, né? Às vezes, algumas pessoas ainda não fizeram a ligação, né? Mas essa esquerda pequeno-burguesa, o Jones Manuel, ele é um desses figuras aí. Mais para frente a gente vai ver. A gente já tinha falado também que ele também é financiado de uma forma semelhante. Não é exatamente a mesma coisa, né? Ele não tem a mesma, vamos dizer assim, importância do Boulos. Mas eles são tudo o mesmo time, né? O Boulos, ele não pode sujar as mãos. Não sei se o pessoal já reparou, mas eles primeiro já colocaram a Glaze Hoffman, coitada da mulher, para fazer, criticar aí, fake news contra o Boulos, não sei o que, não sei o que lá. Também já colocaram aí... Primeiro, na verdade, foi aquela menina do Consulta Popular, Juliane Furno, para falar que é machismo dizer que ela teve relações pessoais com o Jones Manuel. Colocaram ela para tentar defender. Depois colocaram a Glaze Hoffman. Depois colocam os dois, zerram ela lá do DCM para ficar xingando a gente ao vivo lá. Exatamente. Mandando tomar naquele lugar, etc, etc. Mas o Boulos mesmo, ele não fala nada. Agora eles colocam o cidadão aí, o Jones Manuel, para dizer que vai processar o PCO. Ué, mas a gente não está falando do Jones Manuel, a matéria. Tudo bem, a gente falou dele em outros momentos, mas a matéria não está falando dele. Ou seja, tudo isso é um conglomerado de pequeno burguês, da esquerda pequeno burguesa. Eles são tipo um clubezinho que se defende. Eu acho que o Jones não aguentou que a gente não falou dele dessa vez e aí ele quis. Pode ser que ele é um cara do ego, né? Ele é um cara do ego. Pô, meu, me deixaram de lado? Não, peraí, eu vou agir. Eu também recebo dinheiro. Eu vou agir. Eu também recebo, vocês não falaram de mim. Opa, viva! E agora, Márcio Roberto. Membro, membro. Olha o meu sorriso. Eu acho que não é, Márcio Roberto. Não importa. Não, é comemoração de membro por 30 meses, né? Eu acho que é um super chat da companheira. Então vamos comemorar, 30 meses. Viva! Super membro por 30 meses, membro, brum. Muito bem. 30 meses é mais de 3 anos. É, quase 3 anos. 36 meses é o 3 anos. Bom, enfim. O que a gente estava falando? Bota aí o print do Jones Manuel na tela. Bota o outro print agora. Está na mesma imagem, está na mesma imagem, mas o... A gente não pode esquecer também que o Jones Manuel é o cara que falou que queria ser Polícia Federal, né? Tem que enfrentar os comunistas na Polícia Federal. Vamos ler a segunda parte? Posso ler? Pode, pode. Aí ele fala o seguinte, só quem nunca estudou como atua serviço de inteligência, como a CIA... Seu Nicarágua, ele não sabe de nada, mas a CIA e a inteligência... É, ele sabe de nada. A Nicarágua, ele não quis opinar. A gente não falou no programa. O governo de esquerda ganha as eleições. Nossa! Eu não vou opinar, mas tudo bem. Não, vou opinar. Só quem nunca estudou como atua serviço de inteligência, como a CIA, acha que os caras fazem depósito em conta corrente ou PIX e ligam para seus subordinados dando instruções. Estudar antes de escrever é necessário, especialmente com temas importantes. Por exemplo, eu acho que realmente ler... É até importante ler antes de estudar qualquer coisa, porque a gente nunca falou que eles têm ligação com a CIA, nada disso. E, quando a gente fala do PIX, é apenas meramente uma piada. Onde é que cai o PIX? É só uma piada. O cara não entende nem piada. É que o humor é uma coisa complexa. Ele já passou aí como é que acontece, né? Ele já passou aí como é que... Tal, liga, passa as instruções... Não, ele está falando que não é assim. É de outra forma, mais secreta. Deve mandar um público-correio, né? Deve ser uma forma assim, um cara vem pessoalmente... Não, a CIA antigamente mandava a mala de dinheiro, né? E aí, agora... Agora tem o PIX. Hoje em dia dá para mandar dinheiro até para o WhatsApp, Marcio Roberto? É, dá para mandar dinheiro de qualquer forma. É, exato. Você fala que vai ajudar um índio lá no CIA. Você pode pagar um mês de Hotel Cinco Estrelas na praia, lá no Recife. Não, então você vem e você fala que... Pode ajudar um emprego para o cidadão. Você vai ajudar com absorventes. Você pode dar uma palestra. Você pode dar uma palestra. Você pode ser convidado a ser advogado do caso mais caro do planeta. Exato. Nossa, exatamente. Você pode, por exemplo, receber um impulsionamento muito forte no seu canal de internet. Exatamente. Várias maneiras. Um impulsionamento que, às vezes, é muito misterioso, porque ninguém te conhece e você nunca fez nada que presta na vida. Por que que, de repente... Tudo é possível, né, Marcio Roberto? Tudo é possível. Há várias formas, né? Não precisa ser o PIX. Dinheiro. A forma de receber o dinheiro tem milhões de formas, né? Até porque o PIX é um negócio recente e não tem nem um ano. Não, e o PIX também não tem lá nos Estados Unidos. Exatamente. Mas, assim, em todo caso, a gente dá para ver aí que ele está falando da gente, o grupo dele. Tem mais... Tem mais... Ah, tem mais print, que é o mais revelador. Tem mais print aqui, ó. Deixa eu só ver se a gente mandou, cara, porque às vezes o pessoal... Mandou, eu mandei, está lá no... É o segundo print, eu mandei aí também. Então, vamos lá. Cadê? Vamos ver. É isso aí, ó. O processo vai cantar, né? Porque se o pau vai comer, o processo vai cantar. Ele é que comemora, né? É o processo. É o processo contra um partido. Não, e assim, o grupelho... Vamos falar do grupelho? O grupelho é o seguinte. O grupelho que eles falam é o grupelho que chegou aqui, enquanto a esquerda toda se reuniu para fazer uma live de 1º de maio com o FHC, com a adiância... Você é linda. Com frota. Aí a gente teve que espenhar para conseguir 180 mil reais e trouxe 2 mil pessoas para o centro de São Paulo e fez um ato presencial de 1º de maio, que até o padre Júlio Lancelotti foi lá e subiu no palco e parabenizou a iniciativa. Aí, agora esse ano, novamente agora no final do ano, agora aconteceu na semana passada, nós conseguimos reunir quais mil pessoas dos principais lutadores ativistas políticos do Brasil inteiro. Primeiro, indígenas, sem terra, sem tetos, PT, PSOL, PCdoB, a base, não as direções, os trabalhadores lá que estão na base, que fazem parte desses grupos aí. A gente reuniu mil pessoas e montamos um plano de trabalho, fizemos um ato total... Depois dos atos, Bolsonaro foi o primeiro ato totalmente vermelho, sem direita, e já tem um ato marcado para o dia 12 de dezembro, que vai ser muito maior e vai vir o jeito do Brasil inteiro. Esse grupelho fez tudo isso aí. Tem mais um print que eu queria mostrar. Mas aquele print ali é o quê? Vamos ler o resto? Não, vamos ler, então. Vai depois passar esse último que eu mandei. Também vai ser comentado, fazer análise, em vez de falar dos assuntos. Não é o outro, o anterior. Beleza, o anterior. Aqui lá para a gente ver a piada lá, que o cara fala, o processo vai cantar. E vai cantar pesado. Nossa, é o Pavarotti? Brincadeira. E vai cantar pesado. Quem sabe assim deixam de mentir e aprendem a fazer debate crítico político. Você vê, o convencimento é da porrada. E se o grupeiro não deixar de mentir, você manda para a masmorra, ou então você manda para o campo de concentração, que é os presídios. É isso aí. Então, está aí o marxista, esquerdista, super revolucionário, Jones Manuel, falando que o processo vai cantar pesado. E conta quem que é o processo. Ficou no ar, é um grupeiro. Passa outro print para a gente ver se tem alguma referência que pode dar uma pista para a gente sobre o que seria isso daí. O que está escrito aí, Márcio Roberto? É que esse de cima a gente já leu, é aquele primeiro do colocar no pau. Aí embaixo tem um comentário aqui. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. O que será que ele está falando? O que será que é a pimenta? Bom, tudo bem. O pessoal é muito engraçado. A gente adora pimenta nos olhos dos outros. O pessoal é muito engraçado. Pimenta nos olhos dos outros abre os olhos dos outros. As pessoas começam a enxergar, dá uma lavada de lágrimas e você fala, ferrou. É verdade. Ferrou. Agora está todo mundo vendo. E fica a pergunta no ar ainda, quem será o primeiro a processar o pessoal? Porque latir, até cachorro late. Agora fazer mesmo, morder, nem todos os cachorros mordem. Vamos esperar, vamos esperar. Deixa eu dar um bom dia aqui. Mas só uma palhinha. Fala. Mas nesse mesmo, que o pessoal começa a latir no... Tomara que não seja ofensa aos cachorros, não é? Não, cuidado. Tem que aprender um... Também que cachorro não processa. Tem que saber qual o som de um... Cachorro não tem amigo advogado. Tem que saber qual é o som de um vírus, o som de um verme, para a gente falar aqui, para não ofender ninguém. Mas, por exemplo, no Twitter, por exemplo, está cheio de gente lá marcando o Alexandre de Moraes. Eu nem sabia que eu podia marcar ele. Você pode, cara. Marcando o juiz do Supremo Tribunal Federal, falando para poder cancelar o pessoal e tirar o Twitter, Facebook e tudo mais. Dos militantes do PCO. Dos militantes do PCO. É a campanha. Alexandre de Moraes, olha esses caras aqui. Você prendeu o cara lá da extrema direita, prende esse aqui também. Então, assim, você vê que o pessoal... Isso, inclusive, foi falado também pelo cara no DCM, pelo Zambarda. Se a gente já... A gente foi a favor da censura contra o Alan dos Santos, por que a gente não vai ser a favor? Para a gente continuar com a nossa coerência aqui, por que a gente não vai ser a favor de derrubar o canal do COTV? Porque eles estavam falando que a gente é terraplanista, que a gente estava mentindo, que era fake news. Eles foram a favor da censura no caso do Alan dos Santos, da mentira dele. Por que ele não vai ser a favor também nesse caso aqui? Você vê, e a gente fica fazendo... Isso aqui não é mentira, será? Não, eu não sei. Dizem eles que é, eu não sei qual seria a mentira também. Não, porque o pessoal também é o seguinte, eles têm... Aquilo que a gente aprende na... Eu não sei o que seria na escola, interpretação de texto, o pessoal perdeu a noção de interpretar um texto. Eles leem um texto, a gente fala assim, liberdade de expressão para todo mundo. A gente não pode ser a favor de impedir que um cara da extrema direita fale alguma coisa, porque vai ser contra a esquerda. Aí o cara fala, vocês estão defendendo a extrema direita! Eles mesmos vão querer usar esse mesmo expediente contra um partido de esquerda. Mas os argumentos melhores que eles usaram, de todas as entrevistas que eu assisti, que eu fico perdendo sono assistindo essas coisas, em vez de dormir, que seria muito mais saudável, aí o que acontece? O argumento deles é assim, não tem problema se você trabalha para um órgão de tortura. O cara, eu vi ontem lá na... Ele só trabalha. Ele só trabalha. Percebe nada. Os guardas municipais, né? Quando eu era funcionário municipal de São Paulo, tinha muita briga no sindicato, que eu falava, a gente falava, nossa corrente, municípios em luta. Os guardas municipais não fazem parte da categoria, não é trabalhador. Aí, não, 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 é trabalhador, sim, não sei o quê, pai e família. A gente viu isso de ontem lá na Câmara. A gente viu as imagens. Os guardas municipais metendo bala nos trabalhadores, nas veinhas, que a maioria do pessoal que estava lá, a maioria tem mais de 50 anos. Metendo bala nas senhoras lá, nas sindicalistas. Mulheres que estão aí há mais de 40 anos lutando em defesa do serviço público. Eu conheço aquela diretoria do sindicato. Posso não concordar com muito deles. Mas a companheirada lá, principalmente aquelas moezadas que estão lá no sindicato do Sindicep, são pessoas que estão na luta aí há mais de 40 anos. E aí vem lá a guarda municipal e mete bala. Você vê, então, assim, quer dizer que o cara que meteu bala, ah, ele estava só trabalhando. O patrão falou, mete bala. Vamos lá meter bala. Vamos deixar uma coisinha aqui. Guardas municipais de qual partido? Frente Ampla. Como é que é? A Frente Ampla desceu o cacete nos servidores públicos. Como é que é? Como é que funciona? Vamos levar eles para a Paulista agora? Exato. A gente já tinha falado disso daí também, de que o próprio Boulos defendeu que a GCM estivesse em todos os bairros populares na favela, caso ele fosse eleito prefeito. Nossa. Ele fez essa política. Então, gente, está garantido, hein? Deixa eu falar de uma outra coisa.